Por favor, leve-me para outro lugar, um lugar para além dos sonhos, até outros tempos. Esse é o meu único e último desejo. É você que irá me levar daqui? Se assim ordenas, mas ninguém deveria ser precaviado assim. É você que irá me levar daqui? Então era por isso que você vivia Na verdade não me deixe lá Ninguém chorará por mim Eu vou Eu vou Eu vou Esse é o tipo. O gringo de patrocolhas não pode pertencer a ninguém. Ela é poderosa demais. É uma ameaça para todos. Passa a maior encantada. O primeiro requer na solidão. É seu! É seu! É seu! É seu! É seu! Não! Não! Não!